Integrantes do Comitê Técnico da Indústria de Baixo Carbono se reuniram pela primeira vez nesta terça-feira. O comitê foi criado em junho pelo presidente Lula. E a ideia é articular setores públicos e privados no desenvolvimento da chamada economia verde. Grupos de trabalho vão definir as prioridades e políticas públicas para o mercado regulado de carbono, transição energética da indústria e biotecnologia. Tenho dito que se a gente tiver a capacidade de chegarmos ao final do ano, e sinto uma grande convergência em relação a isso, com o mercado regulado de carbono, com a aprovação das eólicas offshore, com a aprovação do combustível do futuro e com a regulamentação do novo Rota 2030, com foco na descarbonização e na eficiência energética, com o aumento da mistura do etanol na gasolina de 27% para 30%, aumento do biodiesel na mistura do diesel convencional de 12% para 15%, com a regulamentação do diesel verde, do combustível sustentável de aviação, da captura e estocagem de carbono, do hidrogênio de baixo carbono, nos apresentando com a maior floresta tropical mega diversa do planeta e com a redução do desmatamento bastante significativa e com democracia, o Brasil vai atrair investimentos diretos, investimentos de fundos internacionais que precisam fazer a transição energética.